Mas mãe, quem são aquelas moças rodando bolsinha ali na esquina? É, são vendedoras. Braulino, vendedoras, de prazer. Mãe, por que meu pingolim fica crescendo ao ver elas? Não sei, mas faça o favor de não fazer isso na rua, Braulino. Bem, preciso ir a um lugar onde não pode entrar crianças. Vou deixar alguém responsável para tomar conta de você, senhor estrupiciu. Poderia me fazer um grande favor? Não leve a mal, dona Jurema. A senhora é gostosa, mas eu sou o viado. Mas se a senhora trazer algum rapaz gostosão da colónia, posso considerar um... Ora, deixe disso. Só quero que tome conta do Braulino um pouquinho. Ah, não. Se deixar um menino no pelado dentro de casa, vão achar que sou um tarado. Ora, vamos. Prometo que pago o senhor depois. Então, tudo bem. Nunca tive boa reputação. Mesmo, só por curiosidade. Vai comprar um vibrador novo, já que o seu este dando choque? Ora isso não e da conta do senhor. Certo, menino. Faça o favor de não levantar o seu. Já sabe o que é? Tudo bem. Foi só olhar o senhor que meu pingolim já abaixou mesmo. Puxa. Estou morrendo de fome. Quer comer algo? Está com sorte. Na geladeira tenho figos com maionese e melancia com vinagre. Acho melhor comer alguma coisa com aquelas moças vendedoras de prazer lá na rua. Puxa. Nem as crianças apreciam os gostos peculiares do poderoso troll. Peraí. Onde ele disse que ia? Oi. Vocês são vendedoras de prazer. Desculpe, menino. Sabemos que você é um bonito menino peladinho. Mas você é muito novinho. Se tivesse uns 12 anos, a gente já te dava um jeito. Mas eu preciso. Estou com fome. Ai. Me doeu o coração negar algo a um garotinho de pingolim durinho. O que vamos fazer agora? Ei. Tive uma ideia. Já que ele está com fome, que tal a gente darmos algumas tortas de creme para ele? Ei, garotinho pelado. Que tal ir na nossa casa comer algo gostoso? Puxa. Como a senhora demorou. Demorei porque foi difícil achar um vibrador que coubesse na minha. Quero dizer, aonde está o Braulino? Não disse para tomar conta dele. Não se preocupe, mamãe. Já voltei. Posso saber o que estava fazendo na rua sozinho, Braulino. Sabe fui na casa daquelas vendedoras de prazer. Foram muito legais. Puxa, come cinco. Só não comi a cesta porque estava satisfeito. Sujei toda a casa delas com creme. Posso voltar para ali amanhã, mamãe? Talvez eu coma mais do que cinco desta vez. Ué. Porque a mamãe desmaiou. Será que ela não gosta de torta? Ah, sei lá. Quando sua mãe acordar, diga que ela tem que pagar cem reais. Só estou curioso em saber onde ela guarda a carteira com dinheiro.